Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual De repente ali na rua, um encontro casual Você perguntou as horas, meio sem jeito num olhar Dei um toque em sua mão, começamos a conversar Falei dos meus sentimentos, estava preso por dentro Eu queria só um minuto lhe falar Essa conversa incomoda, numa cadeira de rodas É apenas o seu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem um pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer De respeito como manda as normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito me fez como um talvez Mas estou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito me fez como um talvez Mas estou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Sua igualzinho a você Sucesso de Amado Batista Judenos nas teclas Esse é moral Falei dos meus sentimentos, estava preso por dentro Eu queria só um minuto lhe falar Essa conversa incomoda Numa cadeira de rodas É apenas o seu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem um pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer De respeito como manda as normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito me fez como um talvez Mas estou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito me fez como um talvez Mas estou igualzinho a você Se você gostar, compartilhe este vídeo, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva E venha com nós